Fala pessoal, Jonathan, tudo certo? Vamos a mais um teste pra vocês da 295 no Tom Hyder hoje com tudo no máximo conforme o pedido. Vamos passar pela bancada primeiro. O processador é um i7-4770 em estoque, cooler box padrãozinho, 16GB de memória, que já tá com 16GB pra um próximo teste aí que vai sair também, né? Já temos hoje aí na bancada. A placa de vídeo aí, simplesmente linda demais. A 295. Faz teu teste ali que eu vou ficar filmando a placa. Tem o unboxing e tudo mais ali. E a placa mãe também, conhecida de vocês, já tem o unboxing no canal que você manda aí. A Z97X Super Overclock Forcer. Que isso aí nós vamos destruir o Overclock. Mas agora é comigo esse negócio. Então tá aqui, ó. Pode segurar? Eu vou segurar essa parada no moral, hein? Full HD, tá? De momento tem Full HD. Em breve vai ter três monitores e muitos testes. Estão esperando chegar o patrocínio dos monitores. Tá demorado, mas tá... Falaram que iam mandar, né? Agora só falta esperar. Não vou falar que marca aqui é, mas já atiçaram. É, então... Tá aqui, ó. Qualidade avançada, tudo no máximo também. Tá no máximo que dá pra pôr. E vamos rodar essa bagaça aqui. Mas se é o máximo máximo ou é o máximo máximo? Tem gente que sempre pede isso. Tá no máximo máximo mesmo? 500 frames, cara. Ó, ó. Viu? Deixa eu dar uma regulada no meu foco aqui. Então tá aí, ó, cara. Tá 70 graus a placa. Acho que foi a maior temperatura que a gente conseguiu até agora, né? Sim, é a maior temperatura que ficou no... Nem no Furmark não ficou essa temperatura, cara. Nossa, então nós estamos... Não, sério. Nem no Furmark não ficou essa temperatura. Ó, o uso da placa tá muito bom, né? Tipo, é um i7-4770, né? Pra quem gente tá falando que tinha que ser 49-30K pra segurar e tal. Mas aí pro TomHair tá usando 100% da placa, sem problema algum. Na verdade, a gente com essa placa nova, agora a gente vai fazer um guia completo, né? De benefícios do overclock, pessoal. E a gente vai fazer o overclock no processador. Mostrar em jogos. Em render. Isso. Em 3DMark. Benchmarks sintéticos. O benefício de colocar o overclock no processador. Se é que tem. Já vamos deixar bem claro. Vamos ver, né? Vamos ver. Cara, pessoal, a gente não... A gente não testa nada. A gente não fala nada. A gente não fala nada sem saber. É. Né? A gente vai botar um i7 e vamos fazer teste. Tá? Tá aí? 56.6 mínimas, 108 a máxima e 85.6 de média. Quando nós vamos falar do overclock, eu vou fazer uma loucura. Vai continuar andando. Não, a gente vai fazer, pessoal. E mostrar os benefícios, na verdade. E o que a gente vai fazer? Eu vou fazer os benefícios do overclock nessa placa aí. Nessa... Na 295X2, tá? E eu também vou fazer testes na... Numa placa mais... Numa placa inferior. Né? Porque tem nego aí achando que botando overclock no processador com a plaquinha de entrada... Numa plaquinha de entrada vai tirar mil frames a mais em jogos e a gente vai desmistificar estudo pra vocês, estudo numa boa, entendeu? A gente pode... A gente... Só que a gente também é... A gente é humilde. A gente vai fazer tutorial e mostrar como é que faz isso. Vamos mostrar como é que faz, né? Desse vale a pena. Então... A gente vai mostrar tutorial, vamos ensinar vocês como é que faz. A gente não tem muita experiência nisso, mas a gente tem os melhores profissionais do ramo à nossa disposição. Alguns deles 24 horas por dia, como já nos foi cedido o espaço e tempo deles. Né? Não podemos falar nomes e nem citar quem está nos ajudando e vai nos ajudar. Né? Com certeza. Ajuda não falta. Mas ajuda é o que não falta pra gente, cara. Pra gente... A gente tem o maior canal de informação de informática do Brasil. E a gente precisa manter essa nossa... Nossa... Nível de fodelância. Não? Seria isso, né? Acho que é a definição correta. E a gente vai fazer também overclock em placa de vídeo e mostrar como fazer e o que ganha e o que não ganha, quem pode fazer e quem não pode, tá? Então, parem de falar besteira aí e vambora. Aí, ó. Qualidade de baixa em Full HD ficou só isso aí. Pra quem quiser brincar um pouquinho de frame... É, tem gente que quer rodar 500 frames, tá aí a placa. Tá aí a placa. Rodar e qualidade de baixa ficou isso aí, cara. Só pra mostrar um pouco pra vocês. Tu fez isso pra zoar, né? Só pra zoar um pouquinho, né? Tu fez isso pra dar uma zoadinha, né? Pra passar de 400 frames, né? Passou de 400 frames. Passou de 400? Passou de 400. Então, 532 a máxima e novo recorde. O recorde do Guinness. Então, pessoal. Mais um teste pra vocês. Volta no canal. Ô, Jonathan, eu tô com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida que não sai na minha cabeça. Vocês vão comparar essa porra com o Titan Z ou não? Acho que vamos, né? Eu não queria falar nada. Eu não queria falar, mas já teve empresa prometendo o Titan Z pra nós. E essas vão ganhar. E nós vamos ganhar a Titan Z. Só pra deixar bem claro. Vamos deixar vocês aí... Com os próximos testes, vamos deixar vocês de casa úmidos. Então, vamos esperar lá vim. Esperamos que venha, né? Ah, vai que não lança, né? Vai que cancela. Vai que cancela o negócio. Então, cara, volta nos testes aí. A semana passada teve bastante teste com essa placa de vídeo. Vai ter mais, tá? Vai ser muita coisa pra vocês ainda. Estão fazendo aos pouquinhos umas palinhas. Porque o tempo é curto, digamos assim. A gente faz no horário de trabalho e algumas coisas fora de hora. Mas vai com calma que tá sendo bastante teste, bastante coisa. O que ninguém faz, a gente tá fazendo pra vocês sempre aí. Então, deixa teu like, compartilha com teus amigos. E volta e olha os unboxings da placa. Teste no F4 que já foi feito. Vai ser teste com três monitores. Então, fiquem bem tranquilos. Vamos tentar monitor 4K. Se alguém tiver e quiser mandar pra emprestar, também tá valendo, né? Não, eu não quero emprestar. Eu quero ganhar um. Eu quero doado. Não, não. Pra emprestar eu não quero. Não adianta nem mandar. Eu quero ganhar um monitor de 4K. Então tá. Três monitores de 4K. Foi.